Hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês sobre jogos de Playstation 3, que dá pra jogar de 2, beleza? Bom, tem esse site aqui atualmente, que é o co-optimus.com, que ele diz pra gente isso daí. O que a gente tem que fazer nesse site? A gente vem aqui em co-op-game, na verdade a gente passa o mouse em cima do símbolo deles aqui, ó. No caso do PS3, você vai ter que vir aqui em Other Systems e vem aqui em Playstation 3. Vai carregar essa página aqui. Aqui você vai colocar o sistema, já tá, Playstation 3. Aqui em Count, ó, você vai colocar At least. At least significa pelo menos. E aqui o número de jogadores, então pelo menos dois jogadores, tá? Aí você pode filtrar aqui, ó, você quer que seja online ou você quer que seja tela dividida, ó. Tela dividida é coach, tá? Então a gente pode colocar o coach-cope ou split-screen, eu vou colocar os dois. Aí você pode adicionar mais filtros, não vou. Aí você clica aqui, ó, em Find Games. Então esses jogos aqui são jogos que dá pra jogar os dois ali no sofá, né, na tela dividida. É uma lista bem grande, ó, você vai descendo e vai ver que tem várias páginas. Se eu for pra última página aqui, você vê que são sete páginas de jogos co-op aí. Pra você pesquisar os jogos que você quer, ó. Vários jogos Lego. Beleza? Bem simples, né? Então é isso. Espero ter tirado sua dúvida. Deixa o like, se inscreve e até mais.